Em Vazia Grande, festa no comitê de Flávia Moretti, do PL. Ela recebeu 68.760 votos, 50,54% do total e venceu o Calil Baracate, do MDB, que tentava se reeleger. Eu sabia da vitória. As ruas já contavam. As ruas já contavam. Eu sempre falei isso, eu não acreditava em pesquisas, porque as ruas apontavam a minha vitória. O povo apontava a minha vitória. Eu saía na rua, não tinha. Era 22, era 22, era 22 e é 22, mas é grande e virou 22. Em Rondonópolis, também vitória de virada do candidato do PL. Cláudio Ferreira teve 56.356 votos, 45,74% do total, superando o Tiago Silva, do MDB, favorito nas pesquisas. Olha, o coração continua firme, como era na minha infância. Não tem nada de perseguição, não é o governo de perseguição. Ninguém vai ser perseguido. Ninguém vai ser tratado com injustiça. É o governo que vai ser um governo honesto, um governo comprometido com aqueles que mais precisam. Um governo comprometido com os mais humildes. Um governo comprometido com Deus. Já em Sinop, vitória do PL. Mas nada de surpresas. Roberto Dorne recebeu 50.737 votos e foi reeleito com 68,41% dos votos válidos. Calma, tranquilo, sem nenhum problema, campanha limpa, sem ataques. E a população vê muito isso. Ataques em campanha e fake news não funcionam mais. Então é isso aí que tem que falar. Desejar boa sorte a esses infelizes que fizeram tudo isso comigo. Mas está aí o resultado. Uma diferença muito grande, inclusive, né, da segunda colocada aí. A quem o senhor deve a isso? Ao trabalho? Ao trabalho, à equipe. Eu sempre falo que um prefeito sem equipe não funciona. Um prefeito sem bons candidatos de vereador não funciona. Um prefeito sem toda a equipe da prefeitura trabalhando unido. E aí o corpo político. O corpo político estão nove partidos juntos aí. É por isso que aconteceu o que está acontecendo. Porque quando a gente fala com partidos, vem verbos para o município. E quando a gente fica ignorando e falando que Bolsonaro é Bolsonaro, está aí o resultado. Então nós estamos trabalhando, somos de direita e não abaixamos a guarda para ninguém. Em Sorriso, vitória de virada de Alei Fernandes, do União Brasil. Ele recebeu 51,33% dos votos e venceu o Damiani da TV, do MDB, que liderava as pesquisas. Em Tangará da Serra, vitória de Vander Masson, do União Brasil, com 72,76% dos votos. Em Primavera do Leste, o prefeito eleito é Sérgio Machin, do PL, com 60,36% dos votos. Miguel Vaz, do Republicanos, foi reeleito em Lucas do Rio Verde, com 74,96% dos votos. Em Cáceres, Eliene Liberato, do PSB, foi reeleita com 52,06% dos votos. E em Barra do Garças, doutor Adilson foi eleito com 69,61% dos votos. Em Cuiabá, a eleição será decidida em segundo turno. A grande surpresa foi Eduardo Botelho, do União Brasil, que ficou de fora. Ele era líder em quase todas as pesquisas. Algumas apontavam a possibilidade de vitória em primeiro turno. Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT, seguem na disputa. Me honra demais o resultado da eleição, a confiança da população da minha cidade. E eu vou me esforçar agora no segundo turno para honrar cada vez mais essa confiança. Nós fizemos uma campanha de respeito às pessoas, de diálogo com a população, de apresentação de propostas. E o nosso objetivo era chegarmos ao segundo turno. Graças a Deus demos conta disso e graças à vontade da nossa população. Eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigado. Eu só tenho que agradecer a Deus, a misericórdia de Deus, a gratidão ao povo cuiabano, a toda a população que nos abraçou e deu essa chance para a gente de ser o prefeito de Cuiabá. A gente vai para o segundo turno agora. A gente sabe que o segundo turno é outra eleição, é um outro processo. Mas vamos com muito pé no chão e muita humildade conversar com as pessoas e apresentar um projeto para aqueles que amam Cuiabá.